É isso, nós estamos aqui na segunda parte com o Manuel Neto, do Cazulo, e ele vai mostrar um projetinho pra gente, que foi feito recentemente, que é o Sorini. É isso, Neto? Isso aí, velho. Eu vou mostrar aqui rapidão. Eu vou apresentar aqui o vídeo, porque eu não sei se todo mundo viu, pra galera conhecer quem não viu, e depois a gente vai abrir o projeto e vai vendo. Beleza? Beleza. Pedalar faz bem para a saúde, tanto a sua quanto a do planeta. E acredite, pode fazer o mundo respirar ainda melhor. Sorini apresenta Pedal de Atitude. Quanto mais quilômetros pedalados, mais árvores serão plantadas em áreas de reforestamento da SOS Mata Atlântica, e menos carros poluirão o nosso planeta. É simples, acesse o site, baixe o aplicativo, entre com o Facebook e comece a pedalar. Junte-se a nós nessa causa e desafie seus amigos. Pedal de Atitude Sorini. Pedale, inspire, plante. Então, eu vou mostrar um pouquinho do nosso processo de produção, desde o comecinho, e como é que a gente chega a esse projeto aí. Então, a gente começa com o storyboard. Geralmente eu faço o storyboard na mão, eu prefiro sempre trabalhar na mão. Então eu crio os personagens na mão, no lápis, depois levo para o computador. Eu dificilmente... A gente já ia falar, a gente falou, caralho, então o storyboard já sai bonitão, assim, logo de primeira. Então, esse saiu, velho. Esse eu fiz direto. Quem é foda é foda, né? Não. Na verdade, esse aqui, velho... Só tá aqui porque é foda. Na verdade, esse aqui teve certa urgência. Então, eu tive que fazer o storyboard já com os layouts finais. Então, pra mim, foi muito mais prático já fazer o layout e montar o storyboard e mandar pra eles. Então, as peças que eu fiz aqui são exatamente as peças que eu usei no vídeo e, assim, muito pouco eu mudei em relação ao enquadramento e tal. Tá muito próximo do... Do projeto, do produto final. E, assim, esse foi um trabalho que, assim, é uma coisa rara acontecer, assim, é que o era roxinho e tal e pra ficar dentro da campanha eu alterei ele aqui. Mas foi massa também esse projeto porque... Ele já tinha uma campanha e a campanha foi modificada baseada na nossa arte, assim. E isso que eu falo, assim, em relação a... A cliente eixo Rio de São Paulo, Sul, assim, que... Sudeste e tal, que dá certa liberdade, assim, né, pra que a gente explore a... A nossa criatividade do estúdio mesmo. Então, a gente tinha uma arte já e eu propus uma arte totalmente diferente e eles falaram, velho, agora eu quero que você prepare os personagens pra usar na campanha impressa porque ficou massa. Eu falei, pô, massa. Então, foi assim, foi um trabalho muito tranquilo, assim, não teve muita alteração. Foi um trabalho rápido, assim, eu costumo demorar, assim, eu acho que eu não sou tão rápido, assim, em relação a criar concept, né, e foi um trabalho muito rápido pra fazer e pra finalizar, assim, eu acho que em tempo útil, assim, trabalhando mesmo, eu devo ter gastado uns quatro dias, desde o concept até a finalização do vídeo. Então, foi um trabalho massa, assim. É, foi rápido também. Então, eu criei os concepts já pensando na animação, né, depois eu só exportei um JPEG pra montar um storyboard, mas eu já fui pensando o layout das cenas em como eu animaria já. Então, eu montei já essa tela, já fui criando em cima dela, já. Depois eu separei as peças aqui pra animar no Afta, mas já fui pensando nisso. Então, o personagem, cadê? O personagem depois que eu fui separar ele, né, eu criei ele já na posição de... andando de bike já, mas depois eu tive que separar o personagem em... pra montar o rig, né, fiz ele bem durão, assim, eu não sei como é que vocês montam, assim, mas eu prefiro montar ele sem pose, né, pra poder lá no Afta colocar a pose que eu precisar, né, pra animação, montei ele aqui e... e fui pro Afta já, é... Eu fiquei só curioso, aqueles quadradinhos cinza aí do lado, pra quê? Então, a princípio eu tinha pensado em colocar uma sombra no personagem, né, e seria um multiply, assim, né, e aí eu ia mudar a sombra de acordo com a posição do sol, né, se ele tivesse em relação ao sol, é... atrás ou à frente, eu ia modificar. Só que isso não ficou muito bom, não, eu ia desistir. Falei, deixa pra lá. Inclusive, eu tinha pensado em... em deixar o personagem se movimentar de forma tridimensional, e depois eu vi que não era útil porque ele andava sempre numa posição de bike, então... Sim, sim. Não tinha necessidade de eu ficar perdendo tempo montando o rig pra movimentar o personagem, é... é... assim, tridimensional, né, então eu descartei essa possibilidade aqui. Então, na verdade, o personagem foi isso aqui que eu levei pra lá, né, separei... Do Ick, tu usa? Desculpe. Pro RIG, tu usa o do Ick? Uso o do Ick. É? É, nem sempre eu uso o do Ick, assim, e... e muitas vezes eu... eu modelo o do Ick de acordo com a minha necessidade, assim, né, porque... Sim, sim. É... tem vários tutoriais, assim, muito bons do do Ick, assim, que monta personagens massas, assim, bom pra... pra animar, mas... eu fui trabalhar com um personagem flat, assim, que não tem quadril, né, o corpo é junto com o quadril, então... Eu... eu monto o do Ick de acordo com a minha necessidade, então eu crio um controlador pro braço, é... é... linco o braço no corpo e tal... Deixa eu mostrar aqui como é que ficou o personagem. É... eu já montei ele na bicicleta, assim, né, então é... é... criei o RIG do personagem, assim, é... linquei a... as mãos no... no... no guidão da bicicleta, né, então eu mexendo o corpo, tanto os pés estão no pedal da bicicleta, quanto as mãos estão presas, né, então... Isso, pra mim, foi, assim, foi um dos RIGs mais fáceis, assim, e até de animação de personagens fáceis, porque... é... eu acho que... que o mais difícil na animação é ciclo de caminhada, velho, o walk cycle, né, não é à toa que o Richard Williams fez um livro que é praticamente... 80% do livro é... é... é ciclo de caminhada, né, então... Isso aqui foi... O cara faz uma boa e a próxima não sai boa, do jeito, aí o cara vai... tudo diferente um do outro, velho... É, pode crer, velho, então... Ali é a bíblia do... do animador, velho, é... E isso aqui foi muito fácil montar, é... É... mexe muito pouco também, eu... deixa eu só... Tirar aqui o corpo que eu acabei mexendo, é... deixa eu voltar aqui... É... eu criei um loop... É... dele pedalando e mexendo um pouco o corpo, porque eu... Sabia que eu ia usar isso praticamente a animação toda e... E não ia ter muita variação disso. Então, montei o loop e... e também... É... o cliente tinha pedido pra ver um pouco como é que ficaria a animação, então montei pra mostrar como é que ficaria a animação do personagem e... E pra mim já foi, assim, grande parte do... da dificuldade de animação, assim, né, é... Foi montar o personagem e deixar ele animado. O resto foi... Agora que eu tô vendo esse rosinha, que é o pedal da bike, eu tinha visto lá no... É... Tentando saber se não era sombra e tal, mas já tem o pedal e tudo, assim... Então, é... eu... eu tinha feito o pedal separado e... E eu... encontrei um pouco de dificuldade de deixar ele sempre reto, porque o pedal, ele... Ele sempre acompanha o pé, né, então eu... eu achei mais rápido... Prender o pedal no pé, já que ele... ele... ele vai sempre seguir a animação do pé, né, então... Eu não perdi tempo. O... Eu só tive problema porque teve uma sequência desse... desse vídeo, que foi... É... Apesar dele ter ido pro Vimeo primeiro, é... Um sobre a poluição, esse vídeo saiu primeiro. Então, no outro personagem, ele... ele tinha um ciclo de caminhada. Aí eu... eu tive que botar uma máscarazinha, assim, e tal, mas... mas foi tranquilo. Sim, sim. Eu, assim, eu... aqui na minha escola de animação aqui na Caju, A frase que eu mais guardei, assim, é que a animação é a arte do... Do Armeng. A animação é a arte do... De fazer... É... Um... Um lápis virar um carro, sabe, velho? De você se virar e... E... Dar um jeito... Que... Que ninguém vai... Que ninguém vai saber o que você fez, né? O importante é o resultado final. Então, é... É... Eu... Eu sempre... Tento facilitar dentro... Dentro da arte ainda, as coisas que eu vou precisar na animação. Sim, sim. Então, eu montei isso aqui, é... Botei a bicicleta também como parte do rig, né? Então, a bicicleta faz parte, é... Ela tá linkada no... no Master. E... E... E pronto, isso... Essa foi a... Grande parte da animação. Então, se resume a isso. Porque o resto é simples, é... É mover câmera, né? Não tem muito mistério. Eu gostei muito do efeito do flare. Do flare. Do sol. Pô, foi muito massa. Foi muito bonito, né? É... Então, eu acho massa a gente trazer... Objetos orgânicos, assim, pra dentro do... Do flat. Transformando ele, né? É... Em flat também, né? É... É... Porque... Muitas vezes a gente faz flat, e tudo muito chapadão, assim, velho. E tem coisas que a gente pode colocar dentro do... Da animação, que pode ser flat, assim... E... E... Enriquece, né? É... É... Um pouco a animação. Bom, aqui... Simples, assim... É... Depois eu tive que inserir alguns personagens, né? No final, na cena final. Então, eu... Eu aproveitei o rig do personagem, eu só... Relinquei... É... As peças dos novos personagens, né? As peças que eu já tinha separado. No... No after. Deixa eu mostrar aqui, nessa cena. É... É... Que é muito fácil fazer também, é... Bicicleta. É... É... É que... Não sei se vocês já fizeram bicicleta, assim... É... É... É um aceito muito básico, assim... Que é você criar um objeto, um novo objeto quadrado e linkar ele em cada lado do quadrado e só rotacionar ele, né? Não tem... Pois é, eu fiz isso no... Eu fiz o ciclovia de São Paulo, lá no... Da Avenida Paulista. Eu botei um no meio do... Da coroa, da bike, né? É... E aí, ele ia rodando só um num, né? Aí a perninha rodava, né? Pô, isso é massa porque você pode... É... Conduzir a... O... O time da ação do seu personagem, né? De aceleração e tal. E... E teve até outro personagem, que é o personagem da marca. Que eu também... Que eu... Que esse eu não precisei fazer muito. Muita coisa, assim... Ficou muito legal isso também. É... E... Ficou bem... E eu até experimentei... É... E eu até experimentei fazer um... Deixa eu ver aqui se eu acho... É... Dele se levantar, assim... Na bike. Sim. Né? Mas, assim, foi um rig também muito... Muito mais simples, né? É... Do que o outro. Não... E também na mesma... Na mesma pegada, assim. É... Essa diferença do... Do estilo do personagem... Desse pro principal... Foi alguma coisa deles? Ou foi tu... Não, essa era a campanha. A campanha era baseada nesse personagem. Tudo nesse personagem. Tá, entendi. Aí você deram as linguagens do Cazuno. É... E aí a gente... Assim... Uma coisa que eu gosto também de botar, assim, velho... Que eu acho que... Que deve ser um clichê, assim... Do motion... Do animador. É... É sempre ter um objeto... Que... Que se anime de acordo com... Com... Um objeto principal, assim, né? Que é o follow-through. Então, é... Eu sempre coloco alguma coisinha pra poder... Dar um pouco mais de realismo, assim. Senão, o objeto... Ele já é flat, assim. Ele já é muito duro. Então... Um objeto que balança, assim... Talvez um cabelo... Esse eu não balanço o cabelo. Mas um cabelo que balança... Coisas que reagem à inércia... Enriquece bastante, assim... O personagem. Bom, assim... É... O trabalho... É... Foi um trabalho simples, assim. Eu acho que é um trabalho... É... Que foi bem resolvido, assim... Na história, assim... No storyboard e tal. É... Mais simples, assim. Não tem muito mistério... Em relação a esse trabalho. Deixa eu ver. É muito bom. Foi muito bom, cara. Assim, uma coisa que eu gosto, velho... É... Por ter... Ter... Ter vindo do... Do 2D tradicional, assim... E trabalhar com stop motion e tal. É... É baixar a taxa de quadros, assim. Eu... Ah, é? É... Eu me incomodo muito quando... Quando as minhas animações ficam muito fluidas, assim. É... A 24 quadros ou 30 quadros por segundo. Eu, geralmente, eu coloco a metade da taxa de quadros. Dependendo da... De... Da onde vai... Pra onde vai a animação, né? Quando a animação vai pra TV aqui. Que a convenção é trabalhar com 30 quadros. Eu, geralmente, trabalho com 15. É... A gente só manda o produto final em 30. Manda o produto final em 30. É... É... Como se fosse... Como se fosse... Trabalhar com 2, né? É... E... Quando a gente trabalha com 24, eu... 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 Geralmente, trabalho com 12. Esse trabalho foi feito em 12 quadros. Segundo, deixa eu... Deixa eu confiar. Não. Esse foi trabalho que foi feito em 15 quadros. Mas eu gosto muito de reduzir a taxa de quadros. Eu acho que esteticamente fica bom. Eu até me lembro de uma discussão que houve... É... Em uma das postagens, eu acho, do Foda. Do Foda. Não sei se foi do Foda, se foi outro grupo aí. Que alguém botou um... Um vídeo. E... E a taxa de quadros estava muito baixa, assim. A galera começou a falar... Pô, velho. Isso me incomoda. E... E foi uma das coisas que de cara eu falei... Pô, velho. Que massa isso. Que vídeo... Que vídeo lindo, assim. Porque... É... Eu acho que remete um pouco à animação tradicional, né? Dessa... Ah... Desse quebradinho, assim. Mas também... E abro por renda, né? E é ótimo por renda, velho. É ótimo por renda. Então... É... Assim... Eu... Em algumas animações, eu... Mesmo... Mesmo que eu... Trabalhe maior parte dela 24 quadros. Alguns trechos eu gosto de quebrar, assim. Eu boto... Reduzo a taxa de quadros. Nem que seja de uma ou outra parte de animação, assim. Porque... Eu acho que isso dá um efeito legal. Mas também é... É... É gosto, assim. Não... Não é nada... Não é nada que tecnicamente mude o vídeo, assim. É porque eu... Eu prefiro, assim. Deixa eu ver se aqui dá pra perceber um pouco. Pedalar faz bem para a saúde. Tanto assim. E assim... E muitas vezes eu... Eu começo a fazer a animação na taxa de quadros final, assim. E... No meio eu fico... Que merda, velho. Não é... Não... Não é isso que eu quero. Deixa eu reduzir aqui a taxa. Na bike percorrendo um mapinha, dá pra ver que ela dá uma... Uma quebrada, né? É. Sim, sim. Não, nessa eu reduzi mais ainda. Nessa... Eu queria... Eu... Tanto a bike, assim, quanto a florestinha subindo, assim. O verdinho subindo, assim. Aham. O verde eu... Eu cheguei a fazer na mão. Eu nem animei, assim. Eu fui... Fui animando... Foi subindo na mão, mesmo. É. Fui subindo na mão. Bom, esse... Assim... Esse foi um trabalho, velho. É... É... O trabalho ideal. Sabe aquele trabalho que... Que é o sonho de todo... Todo motion. É o trabalho que não tem alteração. Saca, velho? É... 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 É coisa... É coisa estranha, assim. Né? Eu não sei como... Como vocês lidam com a alteração, assim, velho. Mas... Esse projeto... Você falou na sexta-feira ainda, se for aprovado, tipo, três horas da tarde. Aí que é comemoração. Pô, velho. Aí é... É FIFA 2016 a tarde toda. É... Então, velho. É... Gostei pra caramba da respiradinha da terra aí. É, que afastam a nuvem ainda. Eu achei muito legal esse detalhezinho. É, um detalhezinho... É... E teste pra caramba. É, assim. Puxou a nuvem, depois empurra ela um pouquinho. Então, velho. Deixa eu mostrar, então, o outro projeto. Um projeto, assim, massa, assim. Um projeto bem rico. Eu vou mostrar ele no Aft. Foi pra Vezmares aí. Foi delanteiro. Você deve... Já ter trabalhado com eles. Exemplo dessa questão de alteração, assim. O vídeo todo feito, assim, em animação 2D e sofreu alteração quase o vídeo todo, assim, pelo cliente. A agência aprovou e o cliente falou, velho, não é isso. Então... É, entendi. Então, talvez seja até um álibi pra mostrar o vídeo aqui. Vou mostrar uns trechos aqui. Tem várias formas de salvar o mundo. Dá pra convencer um EP a não destruir a humanidade. Dá pra fazer um robô gigante ou criar uma vacina antes... Passar aqui um pouquinho pra... Pra enganar um pouquinho. Tá. Em casa. E, claro, dando exemplos de como se faz. Assim, você continua sendo um herói. Sustentabilidade. Então, esse é o trabalho que... Pô, agora eu quero ver tudo, velho. É, tá bonito pra caralho, viu? Então, aí eu abri aqui o Flash pra mostrar um pouquinho, assim, como foi o processo. Eu comecei animando no Flash, assim, mas há muito tempo eu não pegava animação em Flash. Eu até cheguei a fazer uma animação em Flash há um tempo atrás pra poder voltar a exercitar. Eu acho que vocês viram esse projeto. Deixa eu mostrar aqui. É o da odontologia lá? É, de um evento de odontologia aqui. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui. Sim, sim. E, assim, foi um bom exercício, assim, pra voltar a trabalhar com o Flash. Ah, mas esse aí foi de exercício? Não, esse foi pra um... Na verdade, esse foi um exercício, mas o trabalho funcionou pro cliente, porque, na verdade, ele não tinha pedido isso. E eu queria exercitar e, assim, eu odeio fazer exercícios que eu não uso depois, velho. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Então, eu queria isso pra oferecer pro cliente, né? Dar um presente pra ele. E foi uma oportunidade pra exercitar também, né? Então, foi uma oportunidade massa de trabalhar com o Flash novamente. Ah, eu tenho um problema mesmo com o Flash. Eu sou doido pra mexer nele, mas eu dou olho na cara dele. Pô, velho, ele é... Pra mim, é... Faz uns quatro podcasts que eu escuto isso. É, velho. Uma vez, ó. Depois do Henrique, cara, eu peguei, tipo, caralho, hoje eu vou mexer no Flash. Aí eu abri o Flash, não, vou pro Photoshop. Então, velho, o podcast do Henrique, assim, foi um dos maiores motivadores, assim, pra eu voltar pro Flash. Porque eu falei, meu irmão, que programa lindo, velho. E, assim, Henrique é monstro, né, velho? Como animador, assim, e mostrar como ele trabalha de forma simples no Flash, né? Como ele organiza pra se tornar um trabalho simples no Flash, velho. Foi massa, assim. Então, eu me motivei muito a voltar a mexer no Flash por causa disso. Pô, a gente ia fazer um workshop aí online, hein, viu? Pô, velho, bora fazer isso aqui. Dá tanta aula aí. Agora convida o Henrique, aí. Você aproveita e me apresenta. Pô, que foda. Fazer agora um workshop foda, né? Parte 1, parte 2, aí botou... Pô, é uma boa ideia, velho, é uma boa ideia. É uma boa ideia. É um workshop foda, pô. O Henrique, tá me ouvindo? Pô, que foda. Eu acho que já deveria fazer na próxima semana. Eita, pô. Vou mandar agora aqui. Não, não, não. Tá aí. Massa. Então, velho, esse aqui, o da Odonto, assim, foi totalmente straight ahead, assim. Eu fiz sem... Desculpa, sem muito planejamento. Eu fui... Eu acho que também é um pouco da linguagem do... Do... Do Liquid Motion, né? É uma coisa... Sem tanto planejamento. Então... Eu fui fazendo e vendo o que dava. É uma merda isso, porque muitos erros acontecem durante esse processo, né? Então, é uma perda de tempo, né? Fazer straight ahead. Mas é massa o efeito que dá. Então... É... Você vê que é bem... Tá bem desorganizado aqui a minha animação. Eu também nem renomeei. Fiz também como exercício e... E com pressa. Então, eu... Não me organizei tanto, assim. Mas o flash é massa, velho. O flash é fácil, assim. É fácil de controlar. Eu uso muito pouco, assim. Eu sempre aprendo um programa o suficiente pra poder trabalhar. Então... Eu uso o flash o que eu preciso. Eu não saco nada do que ele pode me oferecer de programação. Eu uso muito pouco os símbolos também pra facilitar a animação. Assim, eu uso mais as ferramentas de desenho e a timeline, assim. Que é básico, né? De criar keyframe, keyframe em branco e... Ou segurar, né? Dar um hold na animação. Então, é o básico que eu preciso pra animar. E, velho, o flash tem sido uma saída massa, assim, pro mercado. Porque o mercado tá meio saturado, assim, do que se faz, né, velho? Não só o flash, assim, o Photoshop. Eu acho que voltar pro manual, assim, tem sido uma saída massa. Né? Dá uma outra cara, trazendo pro antigo, né? Engraçado isso. É, exatamente. É moderno, trazendo, remetendo ao antigo. É, então, aí, nesse aqui eu deixei um pouco mais organizado, assim. É, precisava trabalhar dentro do... Dentro de um... De um time, assim, de um tempo específico. É um vídeo de 30 segundos, então, é... Eu tinha que seguir a risca, assim, a... O time. Diferente desse aqui, que eu... Eu não tinha tempo, pra... Não tinha limite, né? Esse trabalho, depois, foi... Foi adaptado pra... Pra vídeo de Instagram. E... Então, eu tava muito mais solto aqui. Aqui eu tinha que ter muito mais planejamento, né? Então, eu... Eu fiz o animatic desse vídeo. É... Foi um animatic que sofreu algumas alterações. Por questão de tempo. O roteiro tava muito maior. Deixa eu mostrar aqui. Um animatic bem simples, assim. E... E já mostrava... Algumas coisas de... Poxa, deixa eu... Deixa eu abrir aqui no time. É... Algumas cenas, assim, já são próximas... Do que eu usei pro final, assim, né? Em relação a... Sim, sim. A organização do... A distribuição dos objetos. Outras eu já usei, inclusive... É... O objeto já... Já finalizado, assim, no... Do flash. Depois sofreu algumas alterações de cor, assim... Mas muito próximo. E algumas cenas mudaram completamente, assim. Por exemplo, essa aqui. Que foi... Era uma cena muito mais longa. Ficou um segundo. Então, eu mudei completamente, assim. É... É... É bem simples o animatic, assim. Mas guiou o meu... Meu time aqui. Depois eu criei outro animatic. Eu cortei o animatic daqui. Eu deveria ter deixado. É... Mas... Tava muito pesado, assim. Mais uma camada cheia de coisa, eu tirei. Eu também não sou muito organizado, assim, no flash, né? De trabalhar com cenas. E depois montar. Eu sei que tem um livro muito bom, assim, velho. Eu vou até mostrar aqui. Que... Que eu comprei há muito tempo. Que eu acho que nem vende mais. Que é Flash Animado. Dos irmãos... Dos irmãos Piologo, do Mundo Canibal. É... É... Pô, esse livro vendeu muito na época. E... E é massa pra trabalhar, assim. É... Com flash. É trabalhar com cenas. É, é... Tu tava... A gente tava falando aí do Henrique lá. E lá no dele, ele disse que finalizava no Photoshop, né? Que pelo menos ele passava pra um cara, né? É. Esse aí tu finalizou todo no flash mesmo? Não, eu finalizei no... No after. Mas eu não botei muita coisa, não. Assim, é... Eu vi que... Que o trabalho lá do Henrique... Muitas vezes ele faz toda a coloração no Photoshop. Que é muito bom isso. É... Aquele que ele disse que passava, acho que é o Rafael, o nome do cara lá, que faz essa parte. Muito bom, cara. Muito bom ilustrador, velho. E... E assim, dá um efeito massa. Nesse aqui, eu... Eu queria trazer um efeito um pouquinho mais limpo, assim. Até... Aham. Por ter um traço um pouco infantil. E depois aplicar algum... Algum efeito no... No after e tal. No final, assim. Até pra ganhar tempo. Porque é um trabalho que eu fiz só, então... É... Desde concept e animação. E... Muito apertado o prazo, né? Então... Não dava tempo de eu trabalhar no after. E... E eu queria muito trabalhar com... Com... Trabalhar com esse traço bem... Bem sujinho, né? Bem... Aham. Porque assim... Handmade mesmo. É... É, bem handmade mesmo. Porque o flash... Se você for trabalhar aqui... É... Fazer um desenho aqui. Botar... Botar uma pressãozinha aqui pra mostrar. O flash, ele... Ele tem uma opção que você... Que você dá um smooth no... No traço, né? E eu acho que isso... Quebra muito, assim, né? Não fica de acordo com o meu traço, né? E... E eu... Deixa eu ver aqui, porque eu não tô vendo o smooth. É... E... Então eu... Eu gosto de deixar ele... Ele com o smooth zero, assim. Ele geralmente vem com o smooth 50 e tal. E eu queria fazer um trabalho bem... Bem craqueladozinho, assim. Bem... Nada muito... Muito lisinho. Muito certinho. Aí eu reduzi todo, assim. E quanto mais lento você faz, assim... Quanto... Mais lento for o controle da caneta, assim... Mais... Mais irregular, sabe? É... Mais irregular. Então... É... Foi massa, assim. Era o efeito que eu queria mesmo. É... Então... Talvez, assim... Nem com o tempo eu levaria pro... Pro... Pro Photoshop, assim, pra finalizar. Deu uma travada aqui. É... Porque eu queria também esse... Esse traço... Essa cor meio... Meio flat, assim. Bem chapadona e tal. O que facilitou também, porque... É... Pra pintura também fica muito mais fácil, né? Aham. Não sabe o dia, não, que eu tô doido na ver. Eu vou ver na televisão. Ah, mas... Pô... Eu vou aproveitar que vai passar aqui na cidade. Pô, velho. Você vai ver de perto, né, velho? Eu acho que malhação depois de dez anos, né? Mas... É... Então... Eu também apaguei aqui, velho. Eu... Eu deixava... É... Os meus testes, assim... Meu pensio testes... É... Pra... Aham. Pra... Totalmente diferente do... 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 Assim que eu fui fazendo, sem... Sem planejamento mesmo. Esse... Eu... Eu desenhava, então... É... Por exemplo, eu... Eu... Eu fazia sempre uma linha guia... É... Pra poder mostrar mais ou menos como era o... O movimento do... Do meu objeto. Ah, sim, sim. E... E... Com o arco, essas paradas. É... E vendo... Conferindo se o arco tava... Tava massa e... E se o timing tava... Tava correto, assim, né? Aham. Pra... Pra poder perder menos tempo, eu acho, né? É... O problema de muitos animadores, assim, é achar que isso é uma perda de tempo. Quando, na verdade, é... Isso... Adianta muito mais a produção, né? Então... Eu definia já o timing dos objetos, assim... Foi isso aqui, eu errei completamente, assim... Mas, assim... É... É só baixar um pouquinho, assim... Tá barato. Mas, assim... Foi... Foi... Foi um trabalho... É... Que eu me preocupei... Bastante, assim... Em... Deixar isso corrigido no começo, pra não perder tempo depois. Aham. Visto que o prazo era muito apertado, né? É... 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 Algumas coisas aqui, eu... Eu fiz no Afta, assim... Trouxe pra cá... Por exemplo... A animação... Desse personagem aqui, eu animei no Afta. Ele... E... E trouxe... Eu... Quer dizer... Eu ilustrei no Flash ele. Eu tenho até ele aqui. Eu ilustrei no Flash e... E separei as peças lá no Afta... No Illustrator. Né? E... E fui animar no Afta... Pra perder menos tempo, né? Porque... Aham. É muito mais fácil, né? Eu montar um rig lá... E... E... E animar... Do que... Do que ficar animando quadro a quadro aqui. Sim, sim. É... Então eu animei ele, mas... Eu apliquei... Um... Umas camadas de... Ah, tá. Né? Pra poder... Pra poder ficar mais orgânico, assim, né? Aham. É... E ganhando... O que o pessoal chamava era... Pra fakear o Motion Blur, né? É. Fakear o Motion Blur, assim. É. E... Inclusive, eu gosto muito de fakear o Motion Blur, assim. Eu acho que o Motion... É... É... Perde muito quando você bota lá o Motion Blur automático. É, também no porto. Muito, assim, às vezes. É... Faz um disfarce, hein? Uhum. O Motion Blur. Foi incrível, velho. E... E assim... Aí o Motion Blur, assim... E alguns efeitos, por exemplo... O braço, aqui. Geralmente, assim... Os entremeios, assim... É... É muito feio, né? Dessas transições, assim. Não faz muito sentido, né? Geralmente é muito feio. É... Mas funciona, né, velho? É... É... Eu vejo... É... 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 Eu vejo... Claro, velho. Isso é massa, velho. Eu tenho um... Tem um estúdio... Agora eu esqueci... Que fazia um... Uns trabalhos para... Para o Cartoon Network. Blend... É... Não sei se é... É Blend Motion... Blend Studio... Alguma coisa assim. Trabalha com 3D... E a... A... É... Eles colocam... Uma... Uma textura de... De massinha de modelar, assim... Na personagem. E é massa como ele exagera, assim... Nos movimentos, né? No motion blur, assim. Eu acho que isso ganha muito E eu acho que a gente pode usar isso em qualquer técnica No 3D, no flat No 2D tradicional Eu acho que isso sempre Enriquece a animação Às vezes um efeitozinho Um efeito de impacto De contato Que você anima, você bota alguma coisa Enriquece bastante a animação Então eu animei no Afta E aqui eu fui dando uma mexida nele Para poder deixar ele mais orgânico E seguir um pouco o padrão Praticamente eu montei Todo ele aqui, eu levei para o Afta E não mudei nada da animação Do modo como eu exportei aqui O SWF O que é uma outra vantagem do flash É você exportar SWF Então você trabalha com vetor Então se você quiser ampliar Mil por cento Do seu trabalho, você não perde qualidade Mas isso quando tu leva para o Afta? É O SWF O SWF O SWF está reconhecendo bem Mas aí tu falou que ele coisa com vetor E aí tipo, tu consegue meio que Como a gente faz com o Illustrator Ele transformar em shape layer E... Não, não, não Você trabalha com vetor Mas você não trabalha Eu pelo menos desconheço Trabalhar com shape layer Com ele Entendi Mas... Deixa eu mostrar aqui Aqui é só o animatic Assim, geralmente eu faço Eu animo o animatic aqui Eu sei que muitos ilustradores Assim, muitos animadores Já animam no... No flash mesmo Eu vi que o Henrique Baroni Fazia o animatic lá no flash mesmo Mas eu pego as ilustrações que eu já fiz E trago para cá Deixa eu ver aqui Foi o... O zumbi, né? Ah... Assim, é um walk cycle fácil Assim, porque Eu peguei só a parte da frente do corpo E o zumbi tem um movimento Quebrado, assim Um movimento duro Então, assim, foi... Eu vejo aí muito... Já fiz muitos personagens Que era para ser um personagem normal Andando que pareciam zumbis Né? Esse... Esse realmente parece um zumbi, assim Então, é... Deixei ele... Copiou os frames do outro para esse É, copiou os frames do outro para ele A gente foi... Facilitou, assim, bem o trabalho É... Inclusive, eu fiz o trabalho Em 1280x720 Porque não há necessidade nenhuma Eu fazer o trabalho no tamanho final Só vai pesar mais o arquivo Né? Eu podia ter feito até Em um tamanho menor Sendo a proporção de 16x9 Eu podia ter feito o menor É... E... Eu decidi fazer 1280x720 Para... Assim, para ficar mais próximo Do que eu queria Até porque se eu fosse animar no ar Queria levar para lá de novo E... E aí Eu posso escalar ele à vontade Né? Desde que eu deixe marcado aqui O... O continuous rasterize Aqui Eu posso aumentar ele Eu chamo ele de botãozinho mágico É... Esse é o botãozinho mágico É... E assim... Você trabalha muito leve com ele no after Você vê que para exportar ele aqui Foi muito rápido Né? Lá no flash E... Do como esse sol está se movimentando Né? É... De... De mexer nele assim Isoladamente E poder escalar ele Né? Controlar isso É... Massa Massa Né? E criar uma máscara e tal E você ter... Ter... Não... Não se preocupar com o tamanho Né? Então você quer Às vezes Brincar com o zoom Assim Ou fazer um pan no seu trabalho No vídeo Paralaxinho É... Um paralax Se você quiser É muito mais difícil você controlar o paralax No... No tradicional Né? Do que no... Do que no... No after Né? Então É de repente você controlar aqui Ou... E assim É massa que você pode exportar Inclusive as peças separadas Assim Né? Eu podia ter... Ter feito só O mundo O sol E esse planetinha separado Né? Em um BG separado E aqui eu podia montar Entendi Né? É... Isso também me dá outras possibilidades Assim De... De animar, né? De mexer De compor, né? Tá... Mudar um pouquinho aqui De... De ajustar Bom... É... Quanto tempo de render? Foi mal, desculpa É... Quanto tempo de render aqui? Foi... Velho, foi muito rápido No flash No flash Foi... Eu renderizei aqui Esse trecho, velho Eu acho que não deu Eu vou fazer novamente aqui Eu acho que não dá um minuto aqui, velho Depende muito também Do tamanho do projeto Assim, né? É... Mas... Deixa eu ler Não, eu salvei Eu não exportei aqui Eu acho que eu salvei Peraí Salvar demora mais Do que renderizar Aqui Do que... Na verdade ele não rende Ele exporta, né? Ele exporta Para o formato SWF Aqui Tem outros formatos Eu posso exportar para GIF Sequência de JPEG, né? Sequência de imagem É... Eu vou botar aqui Exportar Isso porque é um trabalho assim Longo assim Em 30 segundos Tem muitas camadas Assim Mas acabou, velho É... Tchau Entendeu? É... E aí demora mais Para exportar no Aftar Do que... Do que para exportar isso aqui Assim Eu organizei Assim Por camadas Deixa eu apagar Essa linha aqui Deixa eu apagar ela É... Exportei por camadas, né? Trabalho geralmente Cada objeto separado É... Nesse caso Eu trabalhei os planetas juntos Assim É... Separo por cena também Eu faço uma cena É... E assim que faço uma cena Eu agrupo A cena Porque É... É... Já deixa no time Bacana assim E... E fica muito pesado À medida que você vai Aumentando a quantidade de layers Você vê que Tem muitas layers aqui É... O trabalho vai ficando muito pesado Então Eu vou separando as cenas E... E apagando elas, né? Então Já tem um... Um... Um preview Melhor assim O bom do flash também É que dá para trabalhar Com o áudio Assim Ele... O problema do áudio Assim É que a medida que você Vai aumentando a quantidade De camadas E desenhos É... Ele... Ele não vai dando preview No tempo real Então ele vai baixando A taxa de frames Eu acho que vocês vão ver aqui Eu vou botar aqui Ele... Dependendo do trecho da animação Ele baixa um pouco A taxa de frames Então no áudio Ele fica... Você vê que ele baixou ali Para 9 Então ele perde o sync do áudio E... E atrapalha, né? No time da animação Então eu apago Se eu não vou usar Essa animação Se já está finalizada Eu apago ela Então... É... Deixa eu ver aqui Eu vou animando tudo Separadinho assim Que é uma dica até Que eu tenho Desde o... Das dicas dos irmãos Pio Lobo lá É... De tudo que for animável Você animar separado E aqui nem tudo Eu fiz assim Né? Eu, por exemplo Deixei o corpo Linkado com a cabeça Assim E você vê que Esses entremeios Assim Esse blan Geralmente é... É bem troncho Assim É bem... É bem nada a ver É... Esse eu deixei mais junto Né? Assim E aqui eu fiz um cálculo Assim Mais preciso do timing Pra poder não me perder Assim É... Por causa dessas transições Assim Pra... Pra não ficar Muito esquisito É... É... O timing da animação Então eu... Eu... Eu fiz É... Um guiazinho Assim Tanto de... De... Pra curva, né? Pra... Quanto pra... Pra o timing mesmo Pra que fique... Ficasse Fluido Né? Deixa eu ver aqui Outra cena É... Assim Tem muita coisa Assim que é É... É tudo muito rápido Assim, né? E às vezes você consegue Resumir Uns cinco quadros Num quadro só Assim... Né? Pra... Pra simular velocidade E tal É... Deixa eu ver aqui Essa pra mim Mais... Mais exagerado, né? E... E aí pronto Eu... Eu criei um símbolo aqui E importei a sequência de imagem Isso também é muito útil Assim Porque... É... Às vezes Até no trabalho de motion Assim... É... É... Mesmo que seja Só com gráfico Não tenha personagem É... É... É massa Você dá uma enriquecida Com... Com... Animaçõezinhas rápidas Do Flash, né? E... Aham E aí é massa Você cria um símbolo Traz pra cá Né? É... Depois o... Você pode trabalhar Por cima dele, né? Você vê que... Deixa eu... Deixa eu apagar ele aqui É... Você vê que As coisinhas que eu fiz aqui Tá... Tá por trás dele Assim E assim Engana bem, né? Você vai fazer um trabalho Que você não pode perder tempo Mas você precisa Dar uma cara Mais orgânica Assim Mais Flash Assim Mais animadinha Eu... Eu não sei como isso funciona No... No Photoshop E aí eu acho que isso é um Uma facilidade assim Do... Do Flash Porque é leve de trabalhar Não sei como é no... No Photoshop Assim A desvantagem É não poder trabalhar Com... Com os Brushes E tal É... Não tem essa hierarquia Toda não Assim É mais é... É tipo... Layer mesmo Tá ligado? Aham Você vai botando as layers E vai... Animando O que eu faço É justamente isso Né? Eu boto, sei lá Uma animática Aí eu... Fazendo um zoom between E tal E... E depois vou fazendo Layer por cima de layer Né? Aí até eu vou apagar Nas de baixo E deixar nas de cima Aham Mas... Mas tipo Não tem essa hierarquia De tipo Símbolo Essas paradas Né? Que tá pro cara Fazendo separadamente Cada coisa Meio que tudo junto A não ser que você apague O layer Deixe solo E vai fazendo Só num layer E depois Volte o resto Mas... Sim, sim Então eu acho que o Photoshop É um programa muito mais Voltado pro artista Assim Do que Do que pro animador Né? Porque Porque assim Aqui você tem Muitas funções Assim que facilitam Né? Por exemplo Eu uso muito pouco Assim o gráfico Por exemplo Pra animar O movimento Assim como Como o... Como o... O... O after, né? De animar por keyframe E ele fazer Intercalar, né? Interposição E... E aqui com o gráfico Você pode fazer isso Né? Com o símbolo Né? Você pode dizer Que um ponto Ele tá aqui E controlar o gráfico Também O que é bacana Assim Né? É... Dá pra controlar o gráfico Deixa eu ver se eu consigo Achar aqui É, acho que no Photoshop Se eu não me engano Já tem isso também Você pode trabalhar No Photoshop também Mas só em um tipo De timeline É Tem uma timeline específica Que faz Canina É porque também Esse lance é um negócio Praticamente novo, né? No Photoshop Acho que é desde o CS6 Não O CS3, pô Do 3, pô? Desde o CS3 É? É, a timeline A timeline existe Há um tempo já Mesmo Mas assim Ele foi Mudando completamente Assim Era totalmente Diferente trabalhar Com a timeline Antes no Photoshop Hoje tem até Uns plugins Assim, né? Tem o Anime The Scene E tal É Eu nunca tentei Ele O meu CS4 Que eu fiz Foi na mão mesmo Mas Ele não fala Muito bem dele É Eu baixei Mas não cheguei Nem a estudar Assim Eu acho que Deve facilitar Bem O O A Animação Assim Porque Eu Não Não me adaptei Assim Ao Photoshop Assim Animar no Photoshop Mas o gente sabia O Flash Também Não tinha Pra que É Como Às vezes eu digo Pra que aprender Duas ferramentas Pode crer E sempre tem essa briga Assim Na área Da animação De qual É o melhor Software Do 3D Principalmente Eu estou vendo Aqui Essa possibilidade Porque quando Eu usava Flash Antigamente Não era tão fácil Não De mexer no vídeo Não lembro Se eu não sabia Aquele botãozinho Mágico Não lembro Se sempre Funcionou Aquele botãozinho Mágico De apertar E o vetor Poder Poder Esticar E sempre De qualidade E tal Então Mas eu estou Vendo aqui Com essa possibilidade É um Voltar pro Flash Pode crer Eu não sei Se tem pouco tempo Eu aprendi A mexer no Flash Ele era O CS2 Eu acho CS3 É Eu estou nessa Também Então E Assim O que eu uso Dele Hoje É o que eu aprendi Naquela época Então Eu não sei Se ele mudou Muito Em relação A isso Não Por exemplo Ele tem Algumas formas De fazer Essas Essas Animaçõezinhas De Twin E tal Tem esse Converse Frame By frame Sei lá Tem muita coisa Aqui que eu vejo Nova Que eu falo Eu não sei O que é E eu também Não faço Muita questão De usar O que eu conheço Aqui São as ferramentas De desenho E Como é que faz Para criar um Frame Em branco Um frame Um keyframe E dar o hood Sabe velho Eu não E eu acho Que a gente precisa De muito pouco Assim Para mexer nisso Assim Eu acho que Para a organização Do projeto Eu acho que Eu sou muito Desorganizado E isso atrapalha A velocidade Mas Eu creio Que a gente precisa Saber muito pouco Assim Para animar Porque o Flash Na verdade É um software Para Para web Ele não foi criado Para ser um software Para animação Então Eu acho Que Ele tem O básico E o suficiente Para animar Então Eu desisti Do Flash Quando eu fiz Uma animação De dois mil frames E perdi O HD Aí eu desisti Era um bonequinho Quebrando uma casa Brigando com outro E acabou Acabou Tudo Aí eu desisti Dois mil frames E perdeu Assim Eu nem sei Quantos Esse aqui tem Esse aqui tem poucos Esse aqui Deixa eu ver Loucura Loucura Tava começando Faz muito tempo Esse aqui Eu fiz até aqui E teve outra animação Por exemplo A animação de lettering Eu fiz Aqui também Mas eu fiz em outro arquivo Então Assim Quando Quando Você se organiza Assim O Flash Assusta menos Saca Por exemplo Eu trabalhei com a taxa Muito pequena De quadros Assim Eu poderia ter trabalhado Com 24 Como é comum Assim Também Entre os animadores E fazer o duo Assim E Daria Da mesma forma Assim Mas eu trabalhei com 12 Até pra facilitar Um pouco o render Ou o preview E Você vê que não dá Muitos quadros Assim Deu 250 quadros Aproximadamente Né Uma animação Aqui tem 20 segundos Então Então Se organizando Assim O Flash Se torna Uma ferramenta Rápida Também Assim Essa mão Por exemplo Eu animei No Afta Também Eu ilustrei Ela aqui No Flash Também Já tava Correndo Contra o Prazo Também Pra mim Daria o mesmo Efeito Ficaria tão Orgânico Quanto Montei um Rigzinho Com Doik Fiz Fiz Os controladores Assim Com o dedo Com o polegar Com o indicador Assim E Como ele foi Ilustrado no Flash Assim Ele ainda ficou Bem orgânico Assim Depois eu Dei uma mexida Nele Pra Dei uma Uma rabiscada No Flash Pra poder Ficar Mais orgânico Né Mas Assim Eu acho Que Que Trabalhar Com o Flash Não quer dizer Que o Projeto Vai assumir Uma estética Específica Assim Você pode Fazer algo No After E linkar Com o Flash Que Vai dar Um Efeito Massa Quero ver Agora vocês Aí Flash Motion Só Trabalho Se for Da minha parte Fica a dica Aí Eu já Acho Que é foda Eu até me inscrevi No canal Que o cara Faz um tutorial Assim Fudido De Flash Com animação Mas Aí Eu não consegui Achei Nem A aula Toda vez Que eu abro Flash Me dá medo Próximo Job Aí Quem entrar Eu tô pensando Eu tenho esse Também Problema Eu só gosto De usar As coisas Eu não faço Exercício Tipo Solto Não Não consigo Eu quero usar Em projeto Mesmo que for Um exercício Tipo De um curso Eu quero usar Tipo Algo Que você vai usar Uma história Tá entendendo Então 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 velho Massa É você aproveitar Assim Um trabalho Com prazo Um pouquinho maior Ou um cliente Mais maleável Assim Experimentar Saca de botar Não fazer Tudo no Flash Mas experimentar Fazer um Trecho De dois Três segundos De um motion Fazer No Flash De uma transição Feita no Flash Eu acho que Isso é uma tendência Assim Do mercado De De trabalhar Orgânico Assim Eu vejo os trabalhos Assim Da Giant Ant E tal É De uma galera Massa Assim Que Que tem voltado A fazer isso Até experimentar Outras coisas Experimentar Top motion Né E E Colocar junto Com o motion Mesclar tudo junto Né Eu acho que Isso é uma saída Massa Pra Pro mercado Assim Né Pra Pra animação É Pois bem Pois o casulo Já tem Meu copo Aí Quando eu quiser Experimentar Aí Tá Manda E a gente Vai junto Massa 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 Eu vou Eu vou Fazer o seguinte Eu vou Vamos pensar um projeto Junto aí Velho E E E Aí A gente Faz um flash Cada um Fazer um projeto A distância E E E Vambora Massa Eu esqueci o nome Tudo This Day Né Sim Sim Tudo This Day Project E faz aí um parecido Por que não Pode crer Vamos fazer Por mim Tá papado Já Mas Tá gravado Tá gravado Tá gravado Tem uns trabalhos Assim Que Que a gente fez Assim Que são bem diferentes Do que a gente fazia Né Tem um Assim Que Que foi feito Tipo Cordel Foi massa Eu não sei se vocês viram Esse aqui Foi muito interessante Trabalhar Nesse aqui Fácil assim De trabalhar Inclusive assim Porque 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 a animação Não é complexa Né O rig Talvez tenha sido Um pouquinho mais complexo Mas A animação é simples É É só ele tocar Violão E loop O tempo todo em loop Também Ah Mas Mas assim Os meus trabalhos Têm sido um pouquinho Diferentes Assim Esse É Tem uma pegada Com a texturazinha Com Né Com a É esse eu não vi Eu quase mostrei Esse trabalho assim Abri esse trabalho assim Porque é um trabalho Que eu gosto É Tu chegou a postar Foi Cheguei a postar É Mas foi um trabalho Massa Foi um trabalho desafiador Roteiro assim Roteiro desafiador Também assim Porque se tratava de Distúrbios mentais Assim Né Tinha que ser algo Um pouco mais sério Do que o que eu estou Costumado a fazer É Que é algo Lúdico Né É Mais flat Assim Mas foi Foi muito bacana Esse trabalho Tá bonito esse trabalho Viu cara Não tinha visto não Muito bonito É isso bicho Alguma dúvida Alguma coisa mais Assim Eu Deixei até em aberto Assim Alguma galera Das Produtoras que Que mais me inspiram Assim Animade Para mim É o que mais Me inspira Animade é foda Eu já Mandei Portfoda Para ele Para ser estagiário É Acho muito fodido O trampo deles Com o personagem Acho muito fodido Pô velho Essas são os lugares Que Acho que todo animador Gostaria de trabalhar Né velho É Eu até Tenho umas coisas Muito massa Assim velho De tendência Mesmo assim velho É Que vale a pena A gente Dar uma olhada E velho E eu acho Assim Que no Nordeste A gente É que tem papel A gente Nós que somos os atores Sabe velho Dessa mudança Assim Assim Eu sei que tem Muita galera massa Tem muitos animadores bons Aqui do Cazulo Também Que saíram Tem Matheus Santana Que trabalhou com a gente Um tempo Ele está em São Paulo No Mercado São Paulo Tem Tiago Melma Que foi fazer Foi seguir a carreira dele Assim também Que trabalhou no Cazulo Tem uma galera boa Assim aqui no Nordeste E eu acho Que a gente É o ator Sabe disso velho De que se a gente Se a gente quer ver Uma mudança no mercado Assim Se a gente quer que o cliente Entenda Que contar uma história Através de um personagem Vende bem o seu produto Velho A gente tem que mostrar isso Saca E E não só Não só de Em relação a A A A inovar Em relação Ao roteiro Ou A Animar com o personagem Assim Mas arriscar Mais em técnica Saca De De mostrar pro cliente De forçar isso aí De experimentar mais Assim Pra poder Pra poder mudar Isso aí Eu vi Tem umas animações Muito massas Do Carlos De experimentação Eu não consigo Fazer isso Mas eu acho massa Experimenta Eu Eu Te elogio Sempre aqui Quando Quando eu vejo Essas animações Essas Para pô Ficou vergonha DCB DCB Mas Velho Eu acho que a gente É que tem que fazer Essa mudança E assim Se a gente quer competir Com o mercado nacional Que eu acho que a gente tem condições De competir com o mercado nacional Velho A gente tem que mostrar a cara Assim Sabe Tem que experimentar Eu acho que o Casulo ainda experimenta Muito pouco Pro que pode experimentar Por causa da rotina Por causa de ser um estúdio pequeno De ter uma equipe boa Mas uma equipe pequena Mas eu acho que depende da gente Explorar mais isso Velho A gente não deve nada As produtoras de foros Aos animadores de foros Assim Então É Experimentar Eu acho que a gente tem pouco prazo Né É Pra poder experimentar Então Não digo nem grana Assim Porque Os melhores projetos Que eu fiz assim Foram projetos com pouca grana Mas com mais liberdade E eu acho que a gente precisa De mais liberdade Assim E experimentar Experimentar mais É E aí Eu sei que O FodaCast Vai ter Mais animadores do Nordeste Aí Pra se entrevistar Tomara Sim sim Tomara É Pois É Isso eu acho Né Malu Tem alguma coisa a acrescentar Alguma coisa do tipo Não Foi muito massa Eu acho que foi muito fodido Foi sim Já que a gente tá no Foda Ter que falar Foda Então Foi muito fodido É Muito obrigado Manoel Desculpa aí Pelo que a gente já tentou O Manoel Várias vezes É um maluco Pô relaxa Relaxa Eu atendo Eu atendo pelo que chamava Se chamar de Dia Eu atendo Mas uma hora deu certo E foi foda E muito obrigado Por ter ficado com a gente Até tarde Já são 11 horas Aqui pra gente Mas valeu a pena Eu acho Né Pra ele também Pô Ele tá no Nordeste Mas é pra gente Então fala aí Então eu quero me desmerecer Na frente dos outros Não socorro Me respeite Pô Eu gostei Eu gostei do sotaque Desse FodaCast aí Sotaque bonito Pois é isso Então boa noite Pra todo mundo Todos os links Estão aí embaixo Pra todos os trabalhos Que foram mostrados aqui Pro Vimeo do Cazulo E se tiver algum comentário Alguma sugestão Só botar nos comentários Aí embaixo Obrigado Malungo Obrigado Neto E até a próxima Velho Muito obrigado aí Valeu por essa Por ter chamado aí O que precisar Pra fazer trabalho junto aí É só Dar um toque aí Pera aí Vamos organizar esse Workflow aí Que vai dar certo Olha Cuidado que tá gravado Falou Palavra dita Não tem volta não E aí dita Sou eu Pô Pois é isso Boa noite aí Abraço E até a próxima Beleza Valeu Tchau tchau Falou Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto